Vamos fazer essa base, utilizando CD e EVA, CDs antigos e EVA, tá? Essa base é muito boa, você acaba que você economiza um pouco Aqui onde eu moro mesmo, eu tenho um problema com frete Então às vezes a peça, aquelas bases de acrílico, até acho num preço bom na internet Mas o frete é muito alto, e aí pra não ficar dependendo e nem ter que comprar aqui na minha cidade Que é muito caro, então eu venho e faço assim a maioria das minhas bases usando aqui CD e EVA Aqui essa base aqui é um mar, eu ainda vou terminar aqui de fazer o mar Porque eu vou colocar essa e manjar aqui, tá vendo? Então eu vou aproveitar pra passar pra vocês aqui essa dica rapidinho Tem algumas, alguns pulinhos do gato Por exemplo, quando você for utilizar, você utiliza essa parte de fora Essa parte pintada do CD, pra colocar a parte do EVA Vem com a cola, eu uso essa daqui número 2 Porque ela não é nem tão líquida, né? E nem tão grossa, igual a 3 Eu gosto dessa 2 Então você vem com a cola instantânea e passa Ó a minha mão, acabei de tingir massa, desculpa aí, tá? E você passa aqui, ó, bem na lateral Você vem aqui e vai passando na lateral, né? Aos pouquinhos, com cuidado pra não derramar demais Mas é importante passar na lateral Que é pra isso aqui não ficar depois saindo Tá? Então você capricha bem assim na lateral Não é caprichar na quantidade Mas que ela tenha, que ela pegue toda essa lateralzinha aqui Tá? E depois você vem, passa um pouquinho aqui por dentro E coloca o EVA Coloca ela no EVA E dá uma pressionadazinha assim Tá? Até esperar bem, bem aqui assim nas pontinhas, ó Com cuidado pra não colar o dedo E esperar essa colinha aqui secar Quando secar, você vem com a tesoura e corta bem rente Tá? Corta ele bem rente Não tem dificuldade E aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo que não solta? Porque eu coloco bem na beirinha Não é muita cola É bem na beirinha O importante é que seja bem na beirinha, tá? Depois disso, você vem no outro lado E risca Risca esse CD todo Risquei aqui com a minha tesourinha Risca o CD pra facilitar na hora de colocar a massa Ok? Aí aqui, o interessante é que você coloque o fundo Combinando com a sua peça de cima Então esses são os fundos que eu mais uso Eu já deixo aqui, ó Tudo cortadinho E tudo coladinho Hoje eu vou colar tudo aqui E já deixo tudo aqui, ó Nesse esquema aqui Porque quando eu preciso Eu não preciso ficar parando, cortando, né? Já tenho todas aqui as bases prontas, tá? A dica também muito importante É que essa massa que vem em cima Não pode ser tão fininha Ela tem que ser um pouco mais grossinha Porque vai evitar disso aqui arrebitar E isso aqui ficar embocado, tá? Fica parecendo uma canoa mesmo Fica feio Então aqui não dá Não é pra economizar massa Porque se você colocar fininho Ela vai envergar Então o segredo pra ele não envergar É que isso daqui seja um pouco mais grossinho Tá? Porque aí Quando a gente faz a massa mais grossinha Mesmo quem não tem a base embaixo Ela não enverga A gente fica virando Ela não enverga Se a gente faz ela fininha Ela vai envergar Tá? Quando ela secar Ela vai levantar esse CD todinho Ele vai ficar aqui Parecendo uma canoinha Então a dica é essa Cola na beirinha Pra colar o EVA E essa massa aqui Mais grossinha Não façam essa massa fina É... Eu vejo muita gente dizendo Que não dá certo Mas com certeza É por conta disso É porque a massa Tá muito fina Então faça o teste aí de novo Você que já fez E que envergou Com a massa mais grossinha Você faz a sua textura Que necessitar ou não Tá? Essa base aqui também Fica boa pra fazer aquele top Aquele bolo invertido Que vem com CD também Vem as bolinhas aqui Essa daqui é ótima Mas o segredo é esse Tá gente? E aí você já adianta O seu serviço Deixa assim Tudo bonitinho Organizado Que quando você quiser É só ir lá na gavetinha E pegar Aqui não tem segredo também Quando você fizer a massa É só você vir puxando ela aqui E vai cortando Você puxa ela E vai cortando aqui Ela pode deixar um pouquinho sujo Mas não tem problema Porque depois que seca Aqui no EVA Ela não gruda Aí você vem aqui Tá vendo? E tira Aqui é um pedacinho de massa Que eu tava limpando Aí eu lembrei De passar aqui pra vocês Isso aqui tudo sai Tá vendo? Fica a marca da unha aqui Mas sai Quando você vai puxando Você não precisa nem limpar tudo Na mesma hora Depois você vem aqui E tira Porque aí vai garantir Que não vai ficar aparecendo Ah! Outra coisa Eu uso a cola Para lantejou Cola para lantejou É excelente Para colar O biscuit úmido Em acrílico No plástico E se ele tiver Só nas canetas E se ele tiver assim Riscadinho É melhor ainda Tá? Então você passa a cola Você vem com essa cola aqui E você passa ela Na beiradinha aqui Nessa beiradinha aqui Tá vendo? Você passa ela todinha aqui também Você passa aqui em cima E passa ela em toda essa volta Porque aí quando você vier Que puxar a massa Para baixo Para cortar Tá? Ela não vai Soltar Porque tem cola aqui Então já Garante também O seu trabalho Tá? Então lembre de passar A cola de lantejoula Aqui nessa beiradinha E aí não tem erro O segredo De você que não está conseguindo Fazer a sua base Com CD É a espessura Do seu biscuit Fessura E a espessura Assim 20 A espessura E aí